Subitamente inesperado O amor me faz ser o que eu sou Um homem sem medo e sem maldade Sou folha que o vento não levou Sou como as asas de um anjo Vou voando pra te buscar Minha loucura é alimento Do vício de não te esquecer Você é o vento que esqueceu E levar a folha com você Deixando em mim essa dor covarde Que vontade de gritar Mas o que eu faço se eu grito em silêncio E você não pode me ouvir E eu daria mais que um beijo Minha vida só pra ter Você de novo aqui Venha me tirar da tempestade Da saudade que você deixou em mim Porque a vida pode se cansar de nós E ir embora E deixe meu suor molhar Seu corpo inteiro e acabar com a solidão Antes que outro vento sopre Se leve a folha agora Mas o que eu faço se eu grito em silêncio E você não pode me ouvir E eu daria mais que um beijo E eu daria mais que um beijo Minha vida só pra ter Você de novo aqui Venha me tirar da tempestade Da saudade que você deixou em mim Porque a vida pode se cansar de nós E ir embora E deixe meu suor molhar Seu corpo inteiro e acabar com a solidão Antes que outro vento sopre Antes que outro vento sopre E leve a folha agora Venha me tirar da tempestade Da saudade que você deixou em mim Porque a vida pode se cansar de nós E ir embora E deixe meu suor molhar Seu corpo inteiro e acabar com a solidão Antes que outro vento sopre E leve a folha agora Antes que outro vento sopre E leve a folha agora Antes que outro vento sopre E leve a folha agora